O setor de academia sofreu bastante na pandemia, certo? Só a Smart Fit, olha que informação, perdeu mais de 600 mil alunos no primeiro ano de tudo fechado. Mas calma, né? Pode ser sim um bom negócio para abrir, principalmente nesse momento de retomada. Fica aí que eu vou te apresentar tudo sobre a franquia que todo mundo conhece, que é a Smart Fit. Tô bonito no vídeo. Bonito não tem jeito, mas a gente se apronta para ficar aceitável. Eu sou Henrique Wall, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil. Se você não conhece, chame, encontre sua franquia. Eu tenho oito redes de franquias, atuo em setores diferentes, mais de 1.400 franqueados. Há mais de 10 anos no mercado, aqui o meu objetivo é levar conhecimento para você, trazer marcas como a Smart Fit e vários outros modelos que eu já coloquei em vídeos aqui no meu canal e muita informação que eu transfiro para quem quer empreender e ter sucesso no franchise. Conecta comigo, conecta comigo, inscrevendo no canal, ativa o sino porque toda terça, quinta, domingo, 11 horas da manhã, eu tô aqui apresentando vídeo novo no canal Henrique Wall. A Smart Fit, ela é hoje a maior rede de academias do Brasil e tem unidades também em vários outros países da América Latina. Para vocês terem uma ideia, são mais de 300 unidades, já dá para ver que é um negócio que tem potencial, senão não atrairia tantos empreendedores. Só que como eu falei, teve um problema na pandemia, academias não ficaram fora e ficaram por muito tempo fechadas. O que aconteceu? Então a empresa viu o quê? Uma demandada de alunos, muita gente cancelando matrícula, porque se não dava para ir para a academia, para que eu vou ficar pagando a academia? Só que essa é uma coisa de momento. O mercado sofreu um baque, mas em um baque que a tendência é se recuperar. A previsão da Associação Brasileira de Academias é que a porcentagem da população que pratica atividade físicas nesses espaços deve subir de 3% para 5% nos próximos dois anos. Então a Smart Fit pode ser uma boa opção de franquia para você abrir. Só que você vai precisar avaliar seu mercado local. Quando eu falo avaliar mercado local, muita gente fica na dúvida sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer? É muito simples. Você precisa entender se aí na sua cidade, na sua região, existe demanda para um determinado serviço. Nesse caso, se existe demanda para uma academia, porque muitas vezes as pessoas nem têm o hábito de fazer atividades físicas na sua cidade. Por exemplo, se você mora em uma cidade pequenininha, então não faria qualquer sentido abrir uma academia. Concorda? E você precisa avaliar também a sua concorrência. Existem empresas grandes no ramo, empresas que vão ser suas concorrentes diretas e pode ser difícil você bater. Se seu mercado já tiver o domínio por uma dessas empresas, pode não ser um bom negócio abrir uma franquia aí. Deu para entender? São análises que todo empreendedor tem que fazer em qualquer área que for investir. Mas aí a franquia tem uma vantagem, que é o auxílio da franqueadora nesse processo. Se você está pensando em abrir uma franquia da Smart Fit, você pode entrar em contato com a franqueadora, ela vai avaliar o seu mercado, vai usar alguns sistemas que existem, como sistemas de geomarketing, para entender se existe potencial para abrir uma unidade aonde você está. E se tiver, aí vocês vão dar andamento na negociação para você abrir o seu negócio. Eu falei, falei, mas ainda não falei muito da Smart Fit, certo? Vamos lá então, a Smart Fit é um negócio que já tem mais de 10 anos de mercado. E o principal foco da academia são treinos mais curtos e funcionais. Então são exercícios que atraem até pessoas mais sedentárias, que não querem ficar horas na academia. A ideia das atividades é fazer a definição dos músculos, ajudar a emagrecer e aumentar a massa magra do corpo. E aí, o que você vai oferecer na sua unidade? Vão ser aulas de ginástica, de musculação, exercícios aeróbicos, fitness, funcional e cardio. E para isso tudo, você vai oferecer para os alunos aparelhos de altíssima qualidade e também vai ter uma equipe qualificada na área da saúde e educação física, para os alunos terem acompanhamento próximo e se sentirem até mais seguros para fazerem as atividades físicas. Para abrir uma unidade da Smart Fit, vai ser importante ter um espírito empreendedor, gostar de interagir com clientes, porque a marca acha isso muito importante, você acompanhar de perto tudo na unidade. É algo que vai favorecer você descobrir qualquer gap, qualquer melhoria no negócio e agir para melhorar a operação. Mas claro, que para isso, você vai ter vários suportes da franqueadora. Esse é um dos maiores benefícios de fazer parte de uma rede de franquias. o apoio que você vai receber. E aí, quais vão ser eles? A assessoria na administração do negócio, gestão, suporte de comunicação, de gestão de pessoal, financeiro, de contabilidade, de publicidade e propaganda e vários outros. Inclusive, como eu falei antes, a franqueadora também vai te ajudar a entender se seu mercado tem potencial para o negócio e ainda vai ajudar a escolher o melhor ponto comercial para você instalar a unidade. Agora você está aí pensando, né? Tá bom, Henrique, mas quanto isso tudo vai me custar? Quanto eu vou investir? Pois é, aí mora um problema. A Smart Fit não divulga qual o investimento para abrir uma unidade da marca. Para você saber, você vai precisar o quê? Entrar em contato com a empresa, se candidatar como franqueado e aí sim eles vão te apresentar os valores certos do negócio. Mas, claro que eu sou curioso, eu fui atrás, a empresa não fala nada, mas tem muito site especializado que garante que a franquia da Smart Fit custa, investe a partir de 500 mil reais. Mas aí tem uma outra informação também que eu acho bom te falar. A Smart Fit, ela é uma marca associada da BF. A BF é uma associação brasileira, é a Associação Brasileira de Franquias e no site da BF o investimento mínimo que está lá escrito é de 3 milhões e 500 mil, 3 milhões e 530 mil, foi isso mesmo que eu vi, tá? É um valor bem maior do que os 500 mil que eu falei que eu vi em alguns sites. Então fica aí realmente, né, vago essa informação. Eu fui buscando tudo o que eu encontrava. Então se você quer mesmo abrir uma franquia da marca, entre em contato com a Smart Fit que eles vão te explicar tudo direitinho e aí você vai saber exato o investimento. Para você poder entrar em contato com a Smart Fit, eu vou te ajudar, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site da marca para que você possa entrar lá, se cadastrar e conectar com a franqueadora. E aqui do lado, eu selecionei o vídeo com franquias baratas para você abrir, bem mais baratas que os 500 mil, 3 milhões que é Smart Fit, tá bom? Então assiste lá!